O gaúcho ali, aquele jogo. Protege o yogur aí, eu vou colocar comida pra criança. Bora pegar esse tonto então, velho. Tá do lado da Dani aqui. Acabar com a festa dele. Ah! Eu encosto e morro, cara. Que jogo lixo. Jogo político. Também. Jantizo, não duvide que é verdadeiro. Tô nele aqui. Eu vou cortar ele aqui, quer ver? Ah, ele não vem esse oito aqui. Tô com medo, cagão. Se abrir uma brechinha, eu passo aí, hein. Nossa! Nossa! Falei que ia matar esse cara. Nossa! E não só matou, mano. Isso não foi matar. Isso foi... Não tem nem palavra pra dizer o que foi. É uma coisa que é matar muitas vezes. Peraí que eu preciso gravar esse corte, seu Cross. Vai lá, vai lá. Vou deixar rodando aqui. Tomara que meu bot não mate a Dani. Esse bot é meio doido. É, Gaúcho. Você achou o seu, filho. Nossa, eu glabei o predador aqui embaixo aqui agora. Meu Deus do céu. Você mexeu com o cara errado, Gaúcho. Podia ter ido dormir sem esse corte. Sentia ódio no olhar da cobrinha quando ela cortou agora aqui.